E a história de hoje é o bom pastor. Ah, o bom pastor. Pastor, é o bom pastor. Tem até a música. Já tem música? É. Que legal. Está lá em Mateus capítulo 19. É mesmo? Sim, sim. Um pastor... Mostra pra mim. Aqui, ó. Isso, aí. Um pastor cuida de ovelhas. Mãe! Mãe! É, essas ovelhas que Jesus cuida, que um pastor cuida, né? Uhum. Jesus Cristo também é chamado de o bom pastor. Ele falava, eu sou o bom pastor. É. Uhum. Ele era pastor das pessoas. É mesmo? Que legal. Tem o pastor das ovelhinhas, faz a ovelhinha. O som da ovelhinha. Bé! Isso. E Jesus é o pastor das pessoas. Que legal, estou gostando. Ele ensinou como viver para que todos possam retornar ao Pai Celestial. Que coisa legal, né, João? Isso. Ele deu a sua vida pelas pessoas. Que legal. Jesus, é. É. Uma vez, Jesus estava indo para Jerusalém. Uau! E aí? Ao longo do caminho, algumas pessoas queriam que Jesus abençoasse seus filhos. Que legal, né? Estou gostando. Estou gostando demais. É. Eu também. Os discípulos disseram ao povo para não incomodar Jesus. Não incomode Jesus, não. Ele está muito ocupado. Não vai dar tempo de abençoar as suas crianças, os seus filhos. Diziam as pessoas. Os discípulos falaram isso para os pais, João. É. E Jesus falou o que, Cris? Ah, mas Jesus Cristo ama as crianças. Aí Jesus falou assim, não me impedem as crianças de virem a mim delas e ao reino dos céus. Isso mesmo. Deixem elas virem até mim. Isso mesmo. Para que deixassem as crianças irem até ele. Ele falou assim. Tem gente que impede das crianças irem até Jesus, né, Cris? É. E o que Jesus fala? Por exemplo, quando alguém não dá atenção para as crianças, não estuda a Bíblia com a criança, não faz algo especial para as crianças, estão impedindo das crianças irem até Jesus. Eu aprendi isso. Isso. E o que Jesus disse? Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos porque deles é o reino dos céus. Isso mesmo. Jesus também disse aos discípulos que eles deveriam ser como? As crianças. As crianças. Isso aí. E eles poderiam viver com Deus no céu. Olha a sua almofadinha. Segura aí. Isso. Então essa história de hoje que Jesus disse que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Amém. Gostei muito da história de hoje, Cris. Eu também achei linda que Jesus é o nosso pastor. O pastor também das crianças. De todos nós. Do mundo inteiro. De todos nós. E das crianças também. Vamos orar? Vamos orar. Então ora. Fecha os olhinhos, João. Se der, né? Você também, criança. Fechei um. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo momento da história. História. Nós te agradecemos. Agradecemos. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. E você viu aqui o desenho que lindo da história de Jesus e as crianças? Mostra para a criançada lá em casa. Olha ali, que legal. Muito bem. Mostra mais um pouquinho para a criançada. Vou mostrar, vou mostrar. Chega mais perto ali. Traz um pouquinho mais para trás, para pegar o foco. Isso assim, legal. Essa é a história aqui, ó. Jesus e as crianças. Muito bom. Muito legal, muito bom. Gostei muito dessa história, João. Agora sim, esperamos vocês lá nas nossas redes, tá bom? E a nossa despedida? A nossa despedida. Como é que é? Eu... Peraí, 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 Cris. Ó, eu tô vendo uma criança ali que ela não tá fazendo. Tem que fazer. Ó, o Paulo tá fazendo. O Paulo tá fazendo. Né, Paulo? Então vamos fazer, Paulo? Vamos lá. Eu, eu, amo, amo, você, você, mais, mais, mais do que eu, mais do que eu, Jesus. Tchau, criançada. E obedece o papai e a mamãe. Lembre-se, Jesus ama demais vocês, viu? Nunca esqueçam disso. Tchau, pessoal. Tchau, Paulo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Beijos e queijos. Gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal. youtube.com barra teatrojuicris Tchau, 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 Tchau.